Rede TV, a primeira em tecnologia HD e 3D Olha, assaltos frequentes na Avenida Monte Rei, lá no bairro do Planalto, assustam comerciais, veja Avenida Monte Rei, no bairro do Planalto, Zona Oeste de Natal, o corredor comercial do bairro 17 comércios, só este mês, foram alvos de bandidos Quantas vezes essa farmácia já foi assaltada? Para o meu saber, um monte de vezes, não contei ainda não, mas já sei de várias e várias vezes de assalto Confeitaria Também Padaria Aqui várias padarias, foi assaltada, salão, tudo, restaurante, tudo já foi assaltado Segurança que ninguém tem, segurança de nada aqui, aqui não tem segurança de nada mesmo Segurança que não tem, saca de nada, nada, zero, aqui zero, zero, zero mesmo Então digamos, diz uma coisa, mas ninguém faz nada aqui para a gente, aqui não faz nada para a gente não O que mais acontece aqui? O que mais acontece aqui é assalto aqui, assalto aqui e morto aqui, é direto Pelo menos aqui nessa rua que nós chamamos aqui na Monte Rei, né? O que acontece aqui é mais assalto aqui e morto aqui é direto, né? Olha, é como cantiga de grilo, todo dia a gente tem que lembrar isso Lá tem um batalhão, lá em cidade satélite tem um posto de polícia recuperado pela população E aí